Boa noite, tio Chico, beleza? Aqui é Cristiano, aqui de Itabuna, na Bahia. Oi, Cristiano. Então, tio Chico, hoje mais cedo eu estive vendo um vídeo que você tinha postado já há algum tempo, acho que 2018, referente a MT-03, a 660, né? Aquela uma das primeiras. Sim. Hoje você indicaria essa moto, hoje como uma moto boa, eu sei que o combustível de fato tá, o preço que tá, mas você indicaria essa moto, meu brother? Valeu, boa noite. Um beijo, Cristiano. Indico, tá? Eu gosto dessa moto, ela é muito boa, mas ela foi muito pouco vendida, tá? Ela flopou na época, porque ela era absurdamente cara, tinha uma moto de 4 cilindros, que a Yamaha cobrava o preço dessa moto, uma moto de 4 cilindros, e as pessoas sempre gostaram de uma moto de 4 cilindros aqui no Brasil, essa moto flopou na época. Eu lembro bem. Moto linda, com um design completamente diferente, fora da casinha. Nos anos, no início dos anos 2000, uma moto dessa, ela é completamente, na primeira década, ela é completamente fora da casinha. A gente olhava, caraca, velho, uma naked, com essa suspensão mostrando a lateral, o farol, era tudo diferente, cara. Na época, era tudo diferente. E com o motor da 660, que sempre foi um motor desejado pelas pessoas. A Yamaha comia bosta e vendia essa moto a preço de moto 4 cilindros na época. Então, era muito surreal. Eu olhava essa moto, inclusive, a Força de Segurança daqui da Bahia tinha essa moto. Alguns servidores, né, policiais da Polícia Militar da Bahia tinham essa moto. Cara, a Polícia Militar da Bahia comprou algumas unidades dessa MT-03, 660, né? Cara, era muito surreal, velho. Era uma moto linda. Um design fora da caixa, como eu disse. Claro que tem, vai ter gente que achar a moto horrorosa, gosto é igual a cotovelo. Cada um tem o seu. Mas eu sempre achei essa moto belíssima. Sempre achei ela com um design inovador. Tanto que ela é a primeira MT, da linha MT aqui no Brasil. E, realmente, é uma moto focada em torque. Torque, que é a proposta da linha MT. A proposta da linha MT, da Yamaha, sempre foi colocar motos fora da casinha, com design fora da casinha, né? Que realmente chamasse a atenção e que focasse em torque, né? E, realmente, essa moto, ela saiu da casinha. Ela foi um impacto muito grande quando a gente viu essa moto. Mas, o brasileiro, ele sempre gostou da linha XT, que sempre foi um sucesso, desde os anos 90. E, quando veio a 660, ela era um sonho de consumo de muita gente, a XT 660. E, outro sonho de consumo do brasileiro é moto 4 caneco, 4 cilindros. Então, o brasileiro, até hoje, o brasileiro adora moto 4 cilindros. E, eu já falei aqui, em alguns vídeos aqui do canal, que motos 4 cilindros estão fadadas aí a sumir. A ficarem tão inviáveis, porque elas são caras de se fabricar, são caras de se manter, são caras para aquisição. Então, a tendência é que essas motos, elas fiquem mais para um público premium. E, motos para competição. E, você percebe que a Yamaha, ela tem poucas motos no line-up de 4 cilindros. São motos mais de alta performance. E, até uma tendência da própria Yamaha, e eu acho acertada, tá? Acertada. A Yamaha, ela investiu, colocou todo o seu projeto, ela investiu os seus engenheiros, os seus engenheiros em desenvolver motores bicilíndricos. Cross-plane. Claro que tem a R1, que tem cross-plane também. Mas, o foco da Yamaha, você percebe que quando ela fez esse swap aí, tirou um monte de moto de linha, e isso foi global, focou na bicilíndrica. E isso é tendência, tá? A tendência mundial é que as motos quadricilíndricas, elas comecem a se tornar muito específicas para a competição, e não mais para o público em geral. Claro que o público vai ter acesso. Kawasaki ainda faz isso. Algumas outras marcas fazem isso. A Honda faz isso. Suzuki faz isso. Mas é uma questão de tempo para as quadricilíndricas começarem a sumir, né? A perder o seu posto, principalmente no Brasil. Eu estou falando de quatro cilindros para vocês entenderem o quão o brasileiro gosta de quatro cilindros, né? De moto quatro cilindros. E aí eu volto para a situação da MT-03, a primeira, né? Com o motor da 660. O brasileiro, ele, quando ele viu a 660, a MT-03, a primeira, a Yamaha vendia pelo preço de uma XJ, cara. De um FZ, FZ6. Acho que XJ nem tinha na época. FZ6, cara. É uma maluquice, é o próximo. A diferença era muito pequena. Então o cara pensava assim, pô, velho, eu não vou pagar numa bicilíndrica, que não faz o ronco do Hornetão. Eu não vou pagar esse preço, eu boto mais um pouquinho, eu pego a FZ6. Então ela flopou, cara. Flopou totalmente a MT-03, tá? Mas é uma moto excelente. Eu recomendo ainda hoje, porque ela tem a mesma mecânica, mesmo powertrain da XT-660. Mesma mecânica, confiável, durável, econômica, tá? Porque é um motor aí que faz 25 km por litro. Se você pensar, é um motor de 660 cilindradas, torque pra dar e vender, que faz o mesmo que uma Twister. CBX 250 da antiga, carburada. Ou uma Tornado. E é uma moto que tem muito torque, dá pra você rodar na cidade, ela é econômica. Se você rodar no sapatinho, ela faz até mais de 25, tá? Além de linda. Como eu disse, a questão da estética, da beleza, é uma questão muito pessoal. Mas, qual é a minha ressalva, Cristiano? E a quem tá me assistindo. A MT-03-660, ela vendeu muito pouco no Brasil e ela foi descontinuada já tem mais de 10 anos, cara. Bem mais de 10 anos. E aí vem o problema. Você vai achar motos muito mal cuidadas, as mais baratas muito mal cuidadas, mesmo, tá? E as que foram bem cuidadas serão caras. Você vai pagar aí quase 30 mil aí numa moto dessa. Velha, porque passou de 10 anos é velha, na minha opinião, na minha opinião. E bem cuidada. E aí, cara, quando você vai pagar aí quase 30 mil ou 30 mil numa moto dessa, é melhor você pegar uma moto aí de 300 cilindradas da Kawasaki, né? Uma naked, uma Z400 da Kawasaki, vale mais a pena. Então, quando a gente bota esses valores, claro que você vai botar mais um pouquinho de dinheiro na Z400, mas quando a gente começa a calcular, pô, uma moto zero, Z400, você bota mais um pouquinho de dinheiro e você vai ter uma moto aí com 50 cavalos, né? Uma moto nova, né? Que é mais econômica, inclusive, do que a MT-03-660. E é moto nova, mais tecnológica, né? Mais atual. E aí você vai pagar uma moto velha que você vai ter que dar manutenção corretiva, preventiva. E aí não vale, cara. Agora, é do teu gosto. Se você achar uma moto boa, uma unidade boa, e que seu mecânico avalie e ele diga tá boa, beleza, eu recomendo, cara. Agora, eu acho muito difícil no Brasil achar ainda uma moto dessa em bom estado. É uma pena. A moto dessa flopou. Flopou porque a Yamaha, ela quis vender uma novidade com preço de moto 4 cilindros e não era. O brasileiro não aceitou bem. E aí 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 O que é isso?